Desculpa. Não, ela tá indo! Para! Oi Cecília, meu nome é Dias Sazermoni, eu tenho 15 anos e eu estudo na Escola Vida. Eu faço teatro há 8 anos agora no Céu de Helena e esse ano vai ser a primeira vez que eu vou ter um papel de maior destaque. Porque a gente vai fazer uma adaptação do livro Cidades Invisíveis do Ítalo Calvino e eu vou ser o Marco Polo, que é o que conta as histórias. Então, tô meio nervosa, mas eu também tô muito feliz de poder estar fazendo esse papel. Eu nunca tentei fazer nada fora do teatro e eu sempre tive essa vontade, essa curiosidade de trabalhar um pouco com cinema e com TV. E é por isso que eu tô te mandando esse vídeo, pra poder expandir os horizontes e ter novas oportunidades. É isso aí! Fala seu telefone!